A integridade é louca, cada instante é o que me nome Estar apaixonado é mesmo por uma doença Que alguém passe, aí você não come Conforme essa pessoa você pensa Enquanto a outra flore, eu consome Até vem, consegue, confio As tremecidas de amor por causa dela Corria minha filha no arrepio Eu nem pensava em mim, somente nela Eu ria, chorava, morri Nunca uma dor foi tão velha Por dias, noites e horas assim Eu nem pensava em mim, somente nela Amém